Bom dia, e olha como tá o tempo chuvoso, e já são seis e quase sete horas, e olha, tá tudo escuro ainda. E vou levantar, tomar um cafezinho. Vamos lá, já levantaram aqui em casa, ó. Vamos ver se... Já levantou. Aqui. Opa, vai na academia? Bom dia. Olha, na janela. Olha como tá escuro lá fora, meu Deus. Então, pessoal, a gente tá indo numa loja de Halloween, eu e o Caio. Fala oi, Caio. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, continuando o vlog. Vamos lá, então. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. E aí 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 E aí